Relativamente ao jogo, ao sorteio da Champions, estando nas oito melhores equipas da Europa, vem o diabo e a escolha, não é? Portanto, eram todas equipas, ou são todas equipas com mais valias, claro que podemos considerar que havia um lote de equipas, na qual inclui o Liverpool, com um nível de dificuldade acrescido, mas o sorteio de iturnos, esse jogo com o Liverpool, e certamente vamos na mesma lógica de abordagem que tivemos contra o Ajax, é um jogo que nós vamos dividir com o Liverpool e vamos ter que disputar, portanto, não queria muito direcionar já a análise para o Liverpool, apenas respondendo à sua pergunta, porque até lá ainda temos dois jogos que são muito importantes para nós, Turilo, e depois da paragem das seleções o Braga, e depois então direcionar a nossa atenção de uma forma mais precisa para aquilo que vai ser o adversário, que certamente vai ser um jogo interessante de seguir, um jogo competitivo, mas muito difícil para nós e certamente para o Liverpool também.